O Rian e o Daniel contou um pouco da brisa dessa música, eu queria ver do seu lado, né? Ontem a gente falou, mano, eu queria ver a história do lado deles, contou as branquelas, contou sei lá o que. Mano, foi foda. Como que foi essa fita do seu lado, mano, pra essa música ser feita? Vamos lá, desde o começo então. Eu tava na minha casa, o Cotinho tava lá no estúdio e o Daniel tava com o Rian. Liguei pro Rian, falei, vamos fazer uma parada, fazer uma música, ele demorou, tô fechadão. Mas tem que fazer uma de vagabundo, gordinho. Daquele jeito, de vagabundo, mano. De cachorrão, pai. Que, você é louco. O pessoal olha pra você aí, ó. Vai esperar o quê? Lá o vizinho? Ah, pai, pelo amor de Deus. Já com... Não, demorou, chama o Cotinho. Já chamei o Cotinho, liguei pro Cotinho. Cotinho já veio de história triste, cuzão. Ah, não, irmão. Não vai dar, tô com sessão marcada aqui com tal, tal, mano, que não sei o quê. Falei, ah, não, viado, tá louco. O Daniel foi zica. Já olhou pra ele, falou assim, chamou... Eu falei, chama sua mãe aí, vai, Cotinho. Deixa eu falar com a sua mãe. Chama sua mãe, tá louco, viado? Chama sua mãe, a mãe dele gostou. O Daniel já começou a falar. Ô, Cotinho. Mesmo assim, ele tinha batido o pé, falou que não ia. O Daniel pegou e falou assim, Cotinho, você tá louco, irmão? Você tá vendo as duas figuras aqui que você tá... O tamanho da música que você vai produzir. Você tá louco, pode ser a música de sua vida, irmão. Ah, vai se fuder, você é muito louco, né, mano? Tá ligado? Olha que bagulho louco, parça. Aí o Cotinho pá... Aí a tia pegou, aí a tia pegou e falou assim... É, não, tá bom, pai, fica em paz, vou desmarcar aqui. Vai lá, Cotinho. Imagina se ele não fosse, cuzão. Eu não ia ter essa música, irmão. Aí, pum, da hora legal. Liguei pro Rian, falei, vou buscar o Cotinho. Eu indo com o Cotinho lá pra casa do Rian. E aí, irmão? Ah, irmão, onde você tá, irmão? Não, eu vim buscar as bebês aqui, que não sei o que. Eu falei, ô, louco, viado, tá moscando, parça. Tô chegando na sua casa. É, tô chegando na sua casa, pá. Eu falei assim, irmão, a chave tá em tal ou tal lugar. Já te deixei, vou te deixar liberado aqui. Você entra lá, monta o estúdio, faz a música, eu só vou chegar e passar a voz. Soltou no meu peito, mano. Olha que bagulho de maluco. Falei, então tá bom, tá bom, isso mesmo. Vai ser a música da nossa vida. Cheguei lá, parça. Cotinho veio com o beat, de vagabundo. Já era esse beat? É, era esse beat. Ele já, pum, já montou lá na hora, lá. Eu não lembro se ele montou na hora ou se tava pronto, mas eu acho que ele entrou na hora. Mano, eu preciso trocar ideia com esse moleque, porque ele é avançado. A brisa desse beat, porque tem uns bagulhos, uns barulhinhos. De onde ele caçou essas paradas, tá ligado? Mano, já comecei a canetar, canetar, canetar. Peguei uns pedaços de umas partes, tipo, de uma letra antiga minha, tá ligado? Foi montando. Bum, 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 bum. Foi se formando. Aí era eu que falava, por isso que ela se abre e me chama. Madi. Tá ligado? Era eu que falava, o amor, tá ligado? Aí eu fiquei pensando, eu falei, o que o Rinha tá vindo com duas minas aí, não tá? Vou pegar uma das minas, vou mandar elas falar, amor, nessa parte aqui, ó. Vai ser o tchan da música. Pum, já vim com o refrão forte, desde o começo roncando, roncaria. A ideia era casar com a putaria, os caralhos. É, a ideia era essa, tipo... Irmão, pra montar uma música, você pode vir com planejamento, tá ligado? Mas o natural sai melhor, tá ligado? Essa música, como você pode ver, foi inteira improvisada, se você brisar, tá ligado? Foi, tipo, o Rian não tava na casa dele, o Cotinho ia... Você poderia muito bem falar, ah, mano, não vai dar certo, deixa quieto. Não, semana que vem na marca, tá ligado? Chegamos lá, desenrolamo tudo, só na hora que o Gordinho chegou, eu falei, aí, você ligou nessa música que eu fiz? Aí você já tava... Já mostrei pra ele. Já ali eu já tava muito feliz. Já tava com o beat, o começo da música? Tava tudo, a minha parte inteira, pai. Era só o Rian passar a voz. Aí o Rian pegou, foi, olhou o bagulho, caralho. Aí ele olhou assim pra mim com uma cara, vou ter que amassar, irmão. Ele falou isso, falou, mano, o pai vai amassar. Ele falou. Ele falou, eu falei, cê vai, irmão, cê vai, tchau. Aí, Rian, leva a mão não, deixa eu chamar aquela mina ali pra passar a voz numa parada ali. Não, demorou. Aí, não, vê, costa aqui. Prazer, pac, não sei o que, da hora. Aí, tem como você passar a voz numa parada ali, mano? Ela, ai, eu não sei fazer isso, não, não sei fazer isso, não. Falei, vai saber. Quero ver que cê não vai saber, tio. Aí ela ficou tentando, tentando, até que saiu o apura. Aí, logo, mano. É, mano. Mais profundo impossível. Caralho, mano. Que foda, mano. Aí o Rian já tava com as loironas, já brisou em falar das frozen. Só que ele tinha postado em um story falando do bagulho da arrancadil. Ele já tava com aquilo na cabeça, só que ele não tava conseguindo encaixar. Aí, a gente ali do lado também, tá ligado? Deu uma atenção, tá ligado? Mas o Gordinho fez a parte dele inteira, tá ligado? É dele também a letra, tudo. Às vezes a gente fala um bagulho mesmo, como é na minha letra. É, porque tá na sessão, você ajuda, né, mano? Não, Gordinho, põe e pica um bagulho ali. Ou até na minha parte mesmo, tá ligado? Ou não fala isso, fala outra palavra. É, mano, fica mais chave, tá ligado? Um bagulho normal. Aí, mano, na hora que ele terminou a parte dele, eu olhei e falei pra ele. Serrom, cocos, ó. Serrom, cocos. E na hora que ele dá acelerada no flow dele? Tacando uma chanelinha abusada, começou a cantar do flow com o bombom. Essa... Ah, vai se foder. Tá, beleza. Aí, 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 ele passou a voz, a mina passou a voz. A música ficou pronta nesse dia? Na mesma hora, coitinho, na mesma hora. O que que... Sabe o que ele falou? Ah, é isso. Ele olhou pra mim assim, irmão, ele botava a mão assim, irmão. Eu tô sentindo a mesma coisa do vergonha, não, dos mandraki curtir a vida, irmão. Que não sei o que, ele passava a mão. Viado, você não, viado, você não sabe o que que nós fez, viado. Olha isso que nós fez, cocos. Cara, que foda. Ele falou que você tinha falado pra ele que, tipo, criamos muito uma música de 50 milhões, né, pá? É. Faz isso aí, ó, toma, só a primeira. Não, é, é, o meu maior sonho, cuzão, até hoje, tá ligado? Não é carrão, não é casona, tá ligado? Bens materiais, vem com o trampo, tá ligado? Vem conforme o... Quando você trampa ali. O meu maior sonho, meu maior sonho mesmo, tá ligado? É uma música de 100 milhões. É um bagulho que eu almejo, tipo, muito, 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 muito. Se não for essa, já, irmão. É, eu acho que... Eu já tá com 60 milhões, é essa, pô. É essa aí, mano. É essa. É essa, sim. Então, que da hora, né, mano? A música é uma parada muito de energia também, né? Muito de energia, cuzão. Acabou a música, vocês falaram, mano. Mas vocês imaginavam que ia fazer sucesso pra caralho? Como que tava assim? Ah, a gente pensou que ia bater bastante, mas o bagulho surpreendeu, né, pai? Cê é louco, um mês o bagulho... Acabou com o top 1. Gordinho nunca pegou top 1, tava trocando ideia com ele. Ele falou, irmão, lá no sítio dele, irmão, eu nunca peguei top 1, pai. Nunca peguei top 1, entendeu, pai? E cê tá junto comigo, pai. Eu falei, viado, imagina aí, você acreditou em mim. Lá no começo, seu casmão preta, sujo de mecânico. Você me viu, você postou, você acreditou, mas encostou pra perto. Fez o bagulho acontecer hoje com o moleque que você... Ele veio aqui... Você acreditou, profetizou o bagulho que você acreditou, tá batendo uma música top 1 Brasil com você, mano. Esquece. Tá ligado? Mano, esse bagulho é muito forte, né, mano? Muito louco. Muito louco. Muito louco.